Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é porrada de audiência e olha só, eita rapaz, quebrei mesmo, ó, falhou aí o negócio, ó, pedra, vou pra cá com o Rui, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal das.1 e também pelo Facebook, não esquece de compartilhar a nossa enquete, o que deve acontecer com pessoas que cometem crimes de abuso contra a criança, hein, deve ser somente castração química e também ali, né, o camarada ser preso ou somente ser preso, hein, hein, traz pra mim aqui, enche aí na tela aí, meu diretor, olha só, castração química e cadeia ou apenas cadeia? 96%, já foi diminuindo aqui, começou 100%, agora 96%, né, acho que deve ser bem familiar aí de algum camarada que foi preso por conta de estúpido, tá votando, né, tá certa, situação é assim mesmo, olha só, meu povo, quero dizer pra você que você também deve participar do programa Namira, liga pra gente, 3307-3950, fala sobre as ocorrências que vêm acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade e também mande sua mensagem no WhatsApp 993-276649, tudo pra que você possa participar, o programa é feito por nós, mas principalmente por você que tá do outro lado da tela. Tudo certo, Bastinho? Bastinho voltou! Tudo certo, Bastinho? Bastinho, hein? Não, Bastinho, não é assim não, tá com uma preguiça, Bastinho, tá com uma disposição, pelo amor de Deus, minha gente, vem pra cá, Barbosa, vou aqui com Barbosa que o Bastinho tá, 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 tá bem não hoje, tá bem, tem aí, minha diretora? Não? Então vamos pra cá, olha só, meu povo, e o caso de estupro tem crescido aqui no Estado, né, dessa vez uma criança de 6 anos de idade, minha gente, foi abusada. É, minha, que situação, a gente percebe que cada vez mais era uma coisa que tinha sumido, que tava terminando, né, mas infelizmente voltou a acontecer e parece que é uma epidemia de gente que comete estupro aqui no Estado, né, tem gente que usa isso aí como comércio, é, tem gente que usa o estupro como comércio e principalmente com crianças. Eu conto esse caso aqui, dessa criança de 6 anos de idade, é Bárbara Mitoso, na tela do Namira. Esse caso aconteceu no município de Santa Isabel do Rio Negro. Familiares da vítima, da criança de apenas 6 anos de idade, acionaram a polícia porque viram que a criança havia sumido do lugar onde ela estava dormindo. Então, os familiares, vizinhos e a polícia começaram uma busca pela região, ali próximo à residência dessa família. dia, foi quando eles encontraram a criança abandonada em um terreno baldio. A criança, ela estava consciente e falou que um homem desconhecido entrou pela janela do quarto dela e a pegou da cama pedindo para que ela fizesse silêncio e o acompanhasse. Mesmo não conhecendo esse homem, a criança obedeceu e foi junto com ele até esse terreno onde tudo aconteceu. Esse homem, ele deixou a sandália dele no local do crime. A polícia pegou essa sandália e começou a investigar. Vizinhos próximos falaram que no mesmo dia, um adolescente de 17 anos que mora próximo à família, que mora na mesma região, havia tentado invadir a residência dessa família. Só que eles acordaram e conseguiram impedir. Eles reconheceram o adolescente de 17 anos que estaria com sinais de embriaguez. A polícia, então, foi interrogar esse adolescente. Ele negou de imediato, disse que estava trabalhando, estava dormindo na balsa, aonde ele trabalha. Só que quando os policiais foram até essa balsa, os funcionários informaram que no momento do crime, no mesmo horário, ele não estava lá. Ele só havia chegado horas depois. E também reconheceram a sandália que estava no local como pertencendo realmente a esse adolescente, pois teria sido, inclusive, um presente de um desses funcionários desta balsa, onde o adolescente trabalha. Diante dos fatos, o adolescente acabou confessando o crime e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Minha gente, que história. Que história. Alguma coisa precisa ser mudada na nossa legislação. Não dá mais, gente. Não dá mais para suportar esse tipo de caso. Camarada, 17 anos. Um ano para enterar 18. Eu acredito que com 15, 16, 15, 16 anos, uma pessoa já sabe o que quer fazer. Vou perguntar aqui, vem aqui comigo, Barbosa. Rui Mendes. Com 15, 16 anos, você já sabia o que queria da vida, não queria? Já sabia, né? Já. O que você queria? No momento de 15, 16 anos, o que o Rui Mendes queria fazer da vida dele? Estudar. Estudar. Era esse o foco. Era. Era esse o foco. Mas tu já sabia, né? O que tu queria. Era errado e certo. E o que era errado e certo, né? Tá certo? O que era errado e certo, o Rui Mendes já sabia. Já, já sabia. Então, olha só. É essa situação que a gente pergunta, né? Ah, meu microfone funciona mesmo. Eu tô querendo falar nos dois microfones, vamos pra cá com o Baixinho. O Baixinho pode não ter crescido muito, né? Mas o Baixinho, eu acho que na idade ele já sabia. Baixinho, o que é que tu queria com 15, 16 anos, o que tu já sonhava pra tua vida? Trabalhar. E conseguir o meu objetivo. Meu sonho era ter uma moto. Era uma moto? Uma moto. E foi começar a trabalhar pra ter a moto? Não. E comprei uma moto e me roubaram. Aí depois passou um bocado de tempo, eu fiquei andando de homem e tal. E eu comecei a trabalhar e tal. De novo, comprei a outra. Até hoje eu não... Entendi. E aí tu completou o sonho quando tu viu que tu ia entrar na TV em tempo e trabalhar com o Luiz aqui. E justamente, eu tô aqui, ó. Aí sabe, é batalha. Confirma aqui no Barbosa, vem pra cá. Porque o Barbosa, recentemente o Barbosa fez 18, né? O Barbosa fez 18... O Barbosa com 15, 16 anos já sabia o que queria dar vida. Sim, fazer faculdade de advogacia. Aí depois eu fui pra carreira de cinegrafista. Cinegrafista. Mas tu foi do Exército também? Sim, sim. Ainda foi pro Exército, né? Foi pro Exército, né? Ficou pelo Exército. Passou na tua cabeça alguma coisa de tu querer estuprar alguém? Nunca. Não. Isso vem de base de pai e mãe. Te ofereceram droga? Chegaram a te oferecer droga na tua vida? Sim, sim, mas é... Tu recusou? Sim. Educação de pai e mãe, né? Honestidade, né? Honestidade, processo de profissional e fé também. E hoje tu tá aqui? Sim. Precisou ser preso? Nunca. Já foi apreendido alguma vez? Nunca. Nunca foi, né? Tá certo. Olha aí o Barbosa que tirou recentemente a tornozeleira eletrônica. Pega aqui, Fábio. Pega aqui, Fábio. Pelo amor de Deus. Aí eu fico me perguntando como é que um caboclo desse, que tem 17 anos, né? É somente apreendido. É somente apreendido. O camarada entrou. Você não tem noção não? Você não tem noção não? Ainda não conseguiu imaginar o que... Ainda não assimilou o que esse camarada fez. Deixa eu te explicar o que esse camarada fez. Esse camarada, 17 anos, né? Percebeu ali que todos os dias, a maioria das vezes, tinha uma criança numa residência próxima ao local do trabalho dele. Tentou uma vez ali invadir o local pra entrar no quarto dessa criança de 7 anos de idade. É 7 ou 6, minha diretora? É 6 anos, né? 6 anos de idade. Tentou a primeira vez, a família acordou, o camarada se assustou e foi embora. Mas, dias depois, ele volta ao local, entra pela janela do quarto dessa criança, consegue retirá-la do lar e leva até um terreno abandonado e comete o ato sexual com uma criança de 6 anos E aí, o camarada vem dizer pra mim que ele tem direito, né? A legislação, ali, beneficia ele e ele não vai ser preso, vai ser apreendido. Direitos humanos pra humanos direitos. Direitos humanos pra quem paga o seu imposto. Direitos humanos pra quem cumpre a lei. Agora, pra animal, pra bicho, pra monstro como esse aqui, não tem direito nenhum, não. Até quando a nossa legislação vai ficar beneficiando bandido? Até quando as leis vão continuar beneficiando bandido? Até quando as leis vão ficar beneficiando estupradores, traficantes, bandidos, ladrões que roubam eu e você todos os dias? Até quando o nosso voto vai ser pra político corrupto? Até quando o nosso voto vai ser pra político que usa propina, beneficia outras pessoas, empresas? Até quando você vai ficar acreditando na conversa de político que diz que vai fazer seu telhado? Que diz que vai bater sua laje? Que diz que vai lhe dar o motor? Que diz que vai lhe dar o dinheiro? Até quando você vai ficar se vendendo pra político que tá lá na assembleia pronto pra legislar e só pensa em si, não pensa na sociedade como um todo? Chega, meu povo! Chega! Tem criança de 5, 6 anos sendo estuprada por bandido como esse aqui! Tem adolescente de 17 anos, de 16 anos, que sabe já o que quer da vida, mas não pode ser preso! Porque a lei protege! Porque a lei protege! Até quando, minha gente? Até quando você vai permitir que a sua filha, que o seu filho menor de 10 anos de idade possa ser vítima dessa sociedade doente? Eu não vou generalizar. Quando eu me refiro à sociedade, por favor, me entenda bem. É a sociedade no qual esses criminosos estão inseridos. No qual esses criminosos estão inseridos. Nós vamos atender primeiro o telefonema aqui, lá da Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Alô, bom dia! Caiu, minha gente! Junta aí, minha diretora, pelo amor de Deus! Né? Ou será que é Deus pedindo pra que Luiz continue falando aqui? Que situação, meu povo! Né? Que situação! Mostra aí, minha diretora, os comentários do Facebook aí, por favor! Né? Olha aqui, ó! Vamos lá! Tudo começa numa brincadeirinha, como eles falam, até chegar onde chegou. Vamos observar melhor nossas crianças, corretamente, Nara Branches. Olha só! E quem nós colocamos em nossas vidas. Isso daqui é essencial. Você saber o que você coloca. Você saber quem você coloca dentro da sua casa e o que você coloca. Vai colocar na sala pra criança de 5 anos, 6 anos de idade, né? Quadradinho de 8. Aí coloca pra criança e rebola. Rebola, neném! Rebola, neném! Aí coloca criança de 4, 5 anos de idade pra rebolar com a Anitta. Aí rebola, rebola, até que começa a rebolar. Né? Quando o camarada chega lá, vai fazer o que ele quer. Aí como é que rebola? Né? Como é que rebola? É isso que eu fico pensando, meu povo. Olha aqui, ó! Pessoal, que insatisfeito! Que nojo! Né? Tem que morrer... Eita, diacho! A Raênio Mendes concorda aí com a situação do camarada. Quem é o Siane Moreira? Morrer, isso tem que acontecer com ele. Sobe mais, minha direita. O pessoal não perdoa, não! Isso aqui é opinião da sociedade. Esse cara é um monstro. Se fosse minha filha, eu mataria esse desgraçado. Olha só a Mari Duarte. Lia Leão. Tem que castrar esse... Ela já sabe lá quem é esse cara, né? Ela mandou ele lá pra aquela cidade lá. Jovanilson Torres, bom dia. Bom dia, meu amigo Anderson Vieira. Tem que matar ele. Raifran Leão. Cadeia! Olha só, quem mais? Minha gente, muita gente. Muitos comentários aqui. Ah, é, minha diretora. Muitos comentários aqui. Você pode comentar também na nossa live. Se você quiser, manda aí a sua denúncia. Fale sobre esse caso pelo WhatsApp. Se você quiser ligar, liga com esse camarada que ligou lá da Praça 14. Eu vou atender aqui no baixinho. Vou atender aqui no baixinho. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Bom dia! Minha querida, seja muito bem-vinda ao programa Namira. Conte aí o que a senhora quer falar pra nós. Então, quando é esse caso dessa criança de 6 anos e aí, assim, jovem aí de 17 anos, o que que a gente pode fazer? Primeiro, 10 leis. O estatuto da criança, ele precisa ser atendido da maneira correta. A família tem que entender que não se pode agredir os seus filhos, mas corrigir, sim. Então, esse rapaz, ele já não foi corrigido desde sempre. Pra ele ter uma atitude dessa. Foi criado liberalmente. Hoje, os pais não dão mais atenção aos seus filhos. E quando eles crescem, eles viram essa sujeira na nossa sociedade. Tendo que os nossos filhos, menores, pequenos, crianças, são vítimas deles. Então, primeiro, já que a polícia faz todo um trabalho de prisão e a audiência de custódia solta, a polícia poderia, na hora de prender, se ausentar um pouquinho, deixar a população tomar de conta. Porque aí eles vão ter o destino. Já que a gente não tem prisão perpétua, coordenação à morte, deixa a algema, ele deixa lá para a população tomar de conta e dizer, ah, não deu tempo, a população invadiu. E fecha os olhos. Porque a polícia dá um enorme tempo prendendo esses marginais, que marginal não tem idade. E aí, quando vai preso, a audiência de custódia solta, esse menor aí vai ser solto e vai fazer coisas piores até interar 18 anos. Quando interar 18 anos, a audiência de custódia solta. E a gente fica meio cedo esses marginais. Os nossos políticos deveriam ver isso como perigos para a família deles. Porque enquanto eles não verem esse perigo para a família deles, eles não vão tomar uma atitude. Eles vão procurar, não esquecer o bolso deles. E isso nos enfurece. Porque a vontade que a gente tem, mesmo que seja o perigo de Deus, é matar um extremismo desse. Tá certo, minha querida. Muito obrigado pela sua ligação. Obrigado pela sua denúncia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui não é o Luiz que está falando, não. Você ouviu bem. Isso foi uma senhora que mora na sociedade, que é parte da sociedade, mora na sociedade, faz parte da sociedade, que está indignada com essa situação. Mas como é que não vai ficar indignado? Como é que não vai ficar chateado? Como é que a pessoa não vai ficar com raiva com esse tipo de situação que vem acontecendo no Amazonas? Parece, meu amigo, parece que todo mundo esqueceu do Amazonas. Parece-me que ninguém mais está atento para aquilo que está acontecendo. Está até que nem aquele macaquinho do WhatsApp. Está aqui, ó. Todo mundo fechando os olhos, tapando os olhos para o que vem acontecendo no Estado. Pelo amor de Deus, gente, um adolescente de 17 anos estuprou uma criança de 6 anos. Um adolescente de 17 anos estuprou uma criança de 6 anos de idade. E o que vai acontecer com ele? Vai lá para a DI. Vai lá para a DI, vai ficar guardado por um tempo, e depois vai ser solto no meio da sociedade. Minha diretora traz a enquete aí para ver passo a passo o que o pessoal já está votando lá. 96% ainda, o pessoal está continuando votando aí. E a gente vai encerrar essa enquete no último bloco. E eu vou trazer para cá para você os números realmente de como é que foi toda essa enquete aí. Em caso de crimes de abuso infantil, o que você acha que deve ser feito? Castração química e cadeia ou apenas cadeia? É com essa imagem da enquete, enche a tela aí, Gesiel, que a gente vai para o intervalo. E daqui a pouco eu volto, não sai daí não. Pelo amor de Deus, meu Deus. Pelo amor de 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 Deus.